Uma das notícias da semana que eu não posso deixar de contar João Dória João Dória processou o Jair Bolsonaro Por ele não ter usado máscara Sabe quanto foi a multa? 572 reais Por um presidente que não usou a máscara Colocou pessoas em risco Entendeu? Por não ter usado a máscara Colocou pessoas em risco porque não usou a máscara Cuspiu na cara, nossa, perdoa Quanto foi a multa? 572 reais Eu fiz uma piada, sabe quanto que ele está cobrando de mim? Sem pau Só um desabafo Só um desabafo Só um desabafo Eu queria não ter usado máscara e não ter feito a piada E por que eu acho que é injusto? Porque quando ele fez aquela festinha dele lá Ele não me convidou Por outro lado, eu fui o cara que ele mais fodeu esse ano Então é justo ele estar reclamando e estou puto Bolsonaro realmente falou Que não quer usar máscara Que não dá, não, não precisa usar máscara Não precisa usar máscara Logo ele Que sabe o quanto não usar proteção é ruim Porque dá merda Olha os filhos dele Não se protegeram Os filhos do Bolsonaro são a melhor campanha de uso e camisinha que eu já vi na minha vida Você vê as bostas que o filho do Bolsonaro faz? Cara, você começa a entender por que ele defende tanta coisa e tem uma arma em casa Aí pior, ele entrou no avião esses dias comercial e foi xingado Obviamente que ele foi xingado Eu entendo as pessoas que xingaram o Bolsonaro Porque o avião é um lugar que em caso de emergência tem que usar máscara Ele ia foder o rolê É verdade É verdade, bicho É complicado essa coisa aí Se bem que eu não sei se eu ia querer também entrar no avião que está o Bolsonaro Ou que está o Lula Ou que está os dois Imagina que foda O que é pior, um maluco falando merda do teu lado Ou um outro idiota querendo roubar teu lanchinho e bêbado Não é uma coisa para pensar no caminho de casa O Bolsonaro é pior O Bolsonaro está no teu voo Porque o Bolsonaro é todo garotão Ele gosta de andar de moto E dizer que ele tem histórico de atleta Ele é querer pilotar o avião Diga que bosta Você num voo com o Bolsonaro pilotando Olha aí Estamos perdendo a atitude Brincadeiria, tadinha Isso é foda, né? É foda, bicho E o brasileiro está reclamando Mas a brasileira reclama Mas não se toma uma atitude É sempre assim, cara Você fala assim Porra, da bosta Os políticos não fazem merda Todo mundo que entra lá não resolve Continua o mesmo problema Tá, e quem que você vai votar? Vou votar ou no Bolsonaro ou no Lula Pra não perder o voto? Não é, cara? A sensação que eu tenho de entrar numa urna Pra votar num dos dois É que nem entrar num puteiro E pensar Deixa eu ver quem que eu vou escolher Pra foder comigo dessa vez Mas daí as jornalistas também não deixam barato Né, cara? Os jornalistas não deixam barato Os jornalistas querem ser uma posição Do presidente da república Bolsonaro Você também não vai falar nada Sobre o que aconteceu? Sobre o quê? Bolsonaro é convicto nessas coisas Sobre o quê? Pô, você entrou no avião lá O pessoal estava reclamando? Não, mas tinha um pessoal tirando foto também Estava dividido Foi a mídia A turma do fundão xingou Quem estava lá feia estava gostando, pô Tá, Bolsonaro? Mas que ideia de idiota Você queria medir tua popularidade Num voo comercial? Ah, o que que você fez disso? Olha, nesse tocante Aí é O avião é um lugar muito mais seguro Que os hospitais Principalmente no caso do Covid Porque, ao contrário dos hospitais No avião tem máscara de oxigênio Pra todo mundo Que o que você fez isso? 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 Obrigado.